O meu nome é Rogério Nogueira, sou co-fundador da Water Grid, onde temos uma gama de produtos que nós designamos para o Wine Grid, que permite digitalizar todo o processo de produção de vinho. Este projeto surgiu já há cerca de 5 anos, 4 anos, onde começámos com um projeto académico de desenvolvimento de novos sensores, onde percebemos que havia um nicho de mercado, que é a digitalização de tudo o que é processos relacionados com líquidos. Nomeadamente, este processo do vinho era um processo, ainda é, que é relativamente tradicional, feito de forma manual, e nós percebemos que havia aqui uma oportunidade de digitalizar tudo o que está a acontecer, porque a partir do momento em que está digitalizado, a informação está disponível para ser trabalhada e permite melhorar o processo. Por outro lado, estamos a melhorar a qualidade da decisão, porque passamos a ter um registro em tempo real do que está a acontecer no processo. Permite ao enólogo, que é o artista, que é quem cria o vinho, tomar a decisão mais acertada. Nós claramente queremos monopolizar, dominar o mercado de digitalização de processo de produção de vinho. Já estamos com os principais parceiros mundiais, queremos aumentar ainda mais, expandir para vários países. Portanto, o impacto, para já, é reduzir custos do ponto de vista de produção, melhorar a qualidade do vinho pela forma como consegue tomar decisões mais acertadas e, de uma forma geral, conseguir ter um controle mais apertado de todos os processos. No nosso caso, estarmos associados a um prémio de uma instituição de prestígio, como a Caixa de Crenha e Tecricula, associada à inovação, para nós também é bastante prestigiante e por isso é que decidimos concorrer. Legenda Adriana Zanotto